Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo A polícia prendeu os suspeitos da morte da líder comunitária Rosenira Soares de Souza O crime foi em julho deste ano no Grande Vitória, zona leste da capital Segundo a polícia, sete pessoas estão envolvidas no homicídio de Rosenira Soares de Souza Hoje, cinco suspeitos foram apresentados A motivação, como eu falei anteriormente, era por conta que a dona Rosenira, na condição de líder comunitária, tentava afastar os traficantes da área e atrapalhava o movimento do tráfico de drogas Wilson Castro e Frank da Silva são irmãos de Rita de Cássia, que desapareceu em outubro deste ano, junto com o namorado Alex Júlio, membro da facção, e o amigo Everton Marinho, depois de uma abordagem policial De quatro horas da manhã, andando numa rua considerada, de certa forma, zona vermelha, a abordagem, quando eu digo, não tem nenhuma aparência de anormalidade O problema é que se sabia quem eram os abordados, e o problema está aí E durante as investigações desse caso, a polícia descobriu que o Alex Júlio teria pedido uma autorização para o chefe dessa facção criminosa Para executar três policiais militares, que também reprimiam as ações do grupo ali na área Alex Júlio, ligado ao traficante Ronaldo Maricaua, que comanda o tráfico de drogas em Boa Vista Pediu que, além da comunitária, o grupo também matasse três PMs, que, segundo ele, atrapalhavam os negócios do tráfico na área A polícia divulgou o áudio de uma conversa entre Alex e Maricaua, no momento em que planejavam o crime O Alex Júlio Roca de Mello, ao contrário do que parece, não tinha nada de santo, nada, absolutamente nada de santo Era um cidadão que praticou vários homicídios, roubos, promove o tráfico de drogas, inclusive entre crianças na comunidade As investigações devem concluir se o desaparecimento dos jovens foi uma resposta dos PMs às ameaças de morte Até o momento, seis policiais militares suspeitos de envolvimento no caso foram presos E sete pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e crimes de homicídio também foram presas Durante a operação 10 de novembro da Polícia Civil Entre os presos estavam os irmãos gêmeos Joaquim Telles e Franklin Telles, de 23 anos Segundo a polícia, eles são acusados de assassinar um homem em julho deste ano O primeiro caso dos gêmeos consiste num cumprimento de dois mandados de prisão Expedido contra ambos, por homicídio e também por tráfico de drogas Durante o cumprimento dos mandados, a mãe dos gêmeos, Marta Simone, também foi presa por tráfico de drogas A mãe dos respectivos gêmeos já tem um passado de tráfico e por isso atualmente encontra-se com tornezeleira eletrônica E no dia de hoje todos foram flagranteados com drogas na casa A polícia ainda prendeu outra família na Vila da Prata, Alessandra dos Anjos e o companheiro dela, Ednael Silva O padrasto e a mãe dela, Maria Auxiliadora e Anselmo dos Santos, também por tráfico de drogas Lá encontrando uma porção de drogas, que já foi inclusive encaminhada para a perícia E farta quantia em dinheiro e segundo depoimento do próprio flagranteado de Nael No momento da prisão, ainda no imóvel, ele admitiu a prática do tráfico de drogas naquele local Com os suspeitos foram apreendidos balança de precisão, dinheiro e aparelhos celulares Todos foram encaminhados à cadeia pública E vamos falar de esporte, o time do Praia Clube de Belo Horizonte treinou esta manhã na Arena Amadeu Teixeira As meninas enfrentam o São Caetano nesta sexta-feira pela Superliga de Vôlei Feminino A atividade durou cerca de uma hora, a equipe está confiante A equipe está todo mundo bem e estamos preparados e focados para este jogo Em quadra, o time terá duas campeãs olímpicas, uma delas é a Valeusca A gente fez uma viagem longa para ter esse contato com o povo de Manaus Eu espero que a arena esteja lotada amanhã E a gente vem, tem toda essa festa envolvida, mas a gente está muito focada em levar essa vitória para a Uberlândia O outro nome de peso do Praia é Fabiana Anderson veio aqui só para vê-la de perto Fomos de muito tempo acompanhando o vôleibol Nós estamos aí justamente para torcer e é bom recebê-las aqui na nossa casa E não é que ele conseguiu até uma foto? Amanhã os fãs vão poder assistir Fabiana e companhia em quadra Eu não imaginava tanto que as pessoas tivessem esse carinho, tivessem esse amor pelo vôleibol Eu já joguei muito pouquinho para o lado de cá Normalmente a gente sempre joga mais Rio, São Paulo, Belo Horizonte, enfim O Praia Clube enfrenta o São Caetano amanhã Aqui mesmo na Arena Amadeu Teixeira a partir das 8 horas da noite Em partida válida pela terceira rodada da Superliga Os ingressos já estão à venda E custam R$ 30,00 a arquibancada superior, R$ 50,00 a inferior e R$ 100,00 a VIP Os valores são para estudantes Quem não for estudante pode levar um quilo de alimento não perecível E comprar o bilhete com o valor de meia entrada Os ingressos são vendidos na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira Esta é a primeira vez que Manaus recebe uma liga de vôlei entre clubes desse porte E um dos responsáveis pela vinda dos Jogos para cá É outro medalhista olímpico, o ginasta Arthur Zanetti A gente viu que todo mundo aqui de Manaus gosta bastante de esporte, acompanha Pena que não tem muitos eventos Então a gente resolveu trazer também a Superliga para cá para eles darem uma acompanhada Ao todo, dois jogos serão realizados aqui em Manaus Se tudo der certo, é provável que outras partidas sejam realizadas na capital Já se encantaram com o tamanho da Arena, com a estrutura que está montada aqui Contar com o público também, para o público comparecer em massa Prestigiar, quem sabe lotarem a Ana Amadeu Teixeira e bater o recorde de público da Superliga de vôlei Se isso acontecer, serão mais oportunidades para torcedores como o Anderson Acompanhar as estrelas do vôlei feminino, assim, bem próximo E agora à tarde, o time do São Caetano de São Paulo treinou na Arena da Amazônia Quem traz os detalhes é a repórter Mariana Rocha É isso mesmo, olha, o treino do São Caetano demorou e alguns minutinhos de atraso Porque as meninas foram aqui na Arena da Amazônia conhecer a nossa arena E ficaram encantadas, mas depois entraram em quadra com força total Porque amanhã tem desafio e quem conversa com a gente é o técnico Ayrton Cabral Tudo certo para amanhã? Quais são as estratégias aí? Vocês perderam a Taizinha, mas tem reforços no time Sim, está só no começo da Superliga Nós perdemos uma grande jogadora, a Taizinha, que teve conosco durante três temporadas Foi maior pontuadora em duas delas na fase classificatória Mas nós trouxemos jogadoras que, se não estão à altura do ataque dela Mas pelo menos compensa em outros fundamentos Como a própria Fernanda, é uma jogadora bastante alta A Taizinha pequenininha, mas a Fernanda é uma jogadora alta Que tem um passe melhor, tem um saque também muito potente Logicamente, você perde de um lado e acaba ganhando do outro Está apenas no começo da Superliga Mas o que a gente espera no decorrer dela é que a gente tenha mais sucesso do que o ano passado No último campeonato vocês ficaram em nono lugar Mas esse ano vem para a briga para ficar entre os primeiros? Quais são as cartas na manga aí? Pois é, o nosso primeiro objetivo é nos classificarmos entre os oito mais bem colocados Então, o ano passado foi mais difícil A gente disputou até o último jogo, a classificação, junto com o Pinheiros Perdemos por uma diferença de 1-7 Que acabou classificando o Pinheiros Mas, assim, esse ano a Superliga está super equilibrada A gente vê duas equipes que estão despontando Entre as melhores, no caso o Rexona e o próprio Praia, que vai jogar conosco Jogamos contra o Minas também, que está indo muito bem Mas são jogos que a gente consegue ver ali, participar do quarto colocado para baixo Dar jogo com todo mundo Então, o que a gente espera é uma competitividade muito grande na Superliga Acerto, muito obrigada pelas informações Boa sorte ao time amanhã aí na disputa E olha, os ingressos continuam à venda aqui na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira E o jogo começa às oito da noite desta sexta-feira Eu volto com você no estúdio Dispositivo anti-assalto e até botas e óculos para portadores de necessidades especiais Essas foram algumas das novidades apresentadas na Feira Tecnológica da FUCAP 1.500 alunos participam da exposição de projetos científicos na Feira Tecnológica da FUCAP E este ano tem muitas novidades Quem não tem algum tipo de medo de dirigir um automóvel ou de altura, por exemplo Foi pensando nessas pessoas que um grupo de estudantes criou um sistema Que cria realidades de pessoas que podem ter algum tipo de medo Esse aqui, por exemplo, é uma sala virtual fechada Que pode ajudar e muito no tratamento de pessoas que têm medo de baratas Tudo funciona por meio desse óculos que simula três situações A das baratas voadoras para inibir a fobia a esses insetos A de uma pessoa caindo de um prédio e voando como se estivesse com paraquedas Para inibir o medo de altura E o cenário de uma praia deserta para auxiliar no tratamento da ansiedade A gente pensou, por que a gente não pode usar isso Para pegar alguém que está no consultório deitado E levar para algum lugar que ela precisa estar Que ela possa confrontar a doença O que chamou a atenção de quem foi à feira foi o projeto desses alunos A inquietação pelo alto índice de assaltos a ônibus aqui na capital Fez com que eles criassem um dispositivo que pudesse auxiliar o cobrador No momento de um assalto O equipamento pode ser colocado embaixo da mesa dos cobradores Quando acionado, libera uma mensagem para o Centro Integrado de Operações de Segurança O CIOPS Que imediatamente pode enviar viaturas policiais e ambulâncias ao local do crime A gente conversou com vários cobradores e motoristas Então a resposta era sempre a mesma Quando entra um suspeito a bordo Eles já sabem quando vão ser assaltados O nosso projeto Ele é um projeto que não é tão caro Porque você só vai gastar o dinheiro com a fiação O Raspberry, que é o sistema embarcado que a gente está trabalhando E com a programação Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado Quase 2 mil assaltos em ônibus foram registrados de janeiro a agosto deste ano E para os deficientes visuais Também foram apresentadas melhorias no cotidiano Um dispositivo pode ser colocado em qualquer modelo de óculos E também é preso em qualquer modelo de calçado Ao se aproximar de um obstáculo, ele emite vibrações A meta é auxiliar na locomoção das pessoas com perda de visão Só a bengala não é uma total segurança para eles se locomoverem E o óculos vem justamente para isso Para ajudar na locomoção e na autonomia do próprio deficiente Todos os projetos da feira tecnológica podem ser utilizados no dia a dia da população Os protótipos dele que pegam um microcontrolador, um arduino Que não sai tão caro e que sai dispositivos aí, sensores que facilitam a vida da gente A feira é realizada até esta sexta-feira no prédio da FUCAP De 8 da manhã às 9 da noite na zona sul da cidade Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo Música 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 Música